Só lês a bola, mumia é peça da antiguidade, tás dupado Vês documentários, pensas tudo é verdade, tás dupado O noticiário parece ter objetividade, tás dupado O imigrante é o tumor da sociedade Mas dê, tás quase a apanhar overdose, vai no médio E quantos que não fazes paragem cardíaca? É verdade, juro, passou na televisão Galinha engripada contaminou a ação É verdade, juro, ouviam bem na rádio Parente avariou, saiu a correr no do estádio É verdade, juro, e ontem no jornal Bondaram o bandido, um slanista radical É verdade, juro, passei a ser otário Já não falo com os meus irmãos, arrachei um amigo imaginário Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindos ao século dos Yankees da Informação Estamos todos dopados, não temos sequer opção Não procures, ela tem contra e te aplica a injeção Estela atua sem dar as contas, manda que goste de opinião Senta, saboreia a sensação Tenta controlar a tentação, meu irmão De pegar no controle remoto, tem nuvel e desvoto Tempo para o teu cano cá, isso é que não foi Pensa, não leva só injeção Essa cabeça não é para de coração A máquina fala connosco e até nos dá lição Nos diz quem é Deus, o bom, o mau ou o vilão É verdade, juro, passou na televisão Galinha engripada contaminou o asnão É verdade, juro, ouvi ontem na rádio Parente avariou, saiu a correr no do estádio É verdade, juro, e ontem no jornal Bondaram o bandido, um islamista radical É verdade, juro, ou sei a ser otário Eu já não falo com os meus irmãos Arranjei um amigo imaginário Wiser We don't recognize Wiser We don't recognize Wiser 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 Equipas de psicólogos estudam os hábitos Jajão de códigos, empulham os gráficos Disacusas os mídia de antididáticos Te chutam a um vídeo de tanques aquáticos Quem quer saber? Esses trades são solitários Não tem TV, são rebeldes minoritários Atletas ordinários em corridas sem salários Mega solidários são marginalizados É um negócio, movimenta milhões e como tal Filantropia, amor ao próximo, são fingimento social Há todo um mundo obscuro atrás do segredo profissional É um cariz tendencioso em toda vida imparcial Não é paranoia, lógica é do capital Não conheces a história, não supiando e é normal Nenhuma herança confessa o seu registro criminal E esta empresa é a que nos fez a atualidade mundial E se tentas investigá-los, só brisca a bocheira mal Sempre se anuncia-los ou levá-los a tribunal Chama-no! Eles te mandam no hospital, já! Chama-no! Eles preparam-te o liderar É verdade, juro! Passou na televisão Galinha engripada contaminou a ação É verdade, juro! Confio ontem na rádio O parente avariou, saiu a correr-nos do estádio É verdade, juro! E ontem no jornal Bondaram o bandido, um islamista radical É verdade, juro! Passei a ser otário Já não falo com os meus irmãos, arranjei um amigo imaginário Wiser, without recognizer Wiser, without recognizer É verdade, vivemos aí no planeta publicidade Onde tem plasma que cura asma Bebida tóxica que te dá mais vida E viajam para paraíso onde a tua tubarão é emoção incluída Segurança garantida Esse tubarão não tem dente E é amigo de toda a gente Passam agora 10 minutos desde a 10 minutos atrás Deia seguida tem uma rentável pausa E depois esse locutor faz o favor de dar meia hora Sem presença humana ou comunicação Apenas banda sonora para a perfeita alienação Mantente enrolado Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Obrigado.